Música Deixa eu lembrar mesmo, quantos anões tinha a Branca de Neve? Seis. Seis. Morreu um, né? Faz tempo, né? Passou tempo. Não é? Morreu. Você está quase aqui, ó. Não, estou... Quantos anões tinha a Branca de Neve? Sete. Sete, hein? Tinha quantos? Música Vamos lá. Tinha quantos anões? Oito. Oito, aí ó, tá vendo? É um a mais do que você falou. André, eu acho que mudou, acho que tem 33 anões. 33 anões. Nossa, o que foi? 33 anões? Ai, meu Deus. O que foi? Qual que é a sensação do 33? Ah, não! 33 anões. E com quem você veio aqui? Com a minha amiguinha. Com a minha amiguinha. Você vai dividir com ela ou não? Não. Amiguinha. Amiguinha. Não, mas hoje é sábado. Na segunda você recebe o prêmio. É, vai lá na caixa. Na segunda você recebe o prêmio. Isso. Senta aí. É só com 33. Milionário aí, você viu? É. Quais são os dias da semana? Fala pra mim. Sete. Sete, né? Quais são os dias da semana? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta... Depois da quinta? Sábado ou domingo. Comece de novo. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta e... Sábado ou domingo. Sábado ou domingo. Sábado ou domingo? Não sei. Quintas, sábado e domingo. Aqui, ó. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E assistiram ao próximo vídeo.